Fala galera, tudo bom com vocês? TRGames77 na área novamente. Hoje eu vou trazer pra vocês o Servo Almiscarado. Então bora pro vídeo! O Servo Almiscarado, ele é classe 2. Nível de dificuldade dele é fácil, ou seja, ele é nível 3 pra dar diamante. Como o próprio nome dele indica, o Servo Almiscarado Siberiano pode ser encontrado na Sibéria, mas existe populações em outras partes do norte da Ásia. É uma espécie bastante pequena, que pesa entre 7 kg a 17 kg. Embora possua presas, o Servo Almiscarado Siberiano é na verdade herbívoro, sendo os níquins a sua principal fonte de nutrientes. Para o Servo Almiscarado, as presas têm um papel análogo aos das galhadas, já que os machos a usam para se exibir. Essas criaturas peculiares contam principalmente com sua audição aguçada para detectar ameaças e usam seu tamanho pequeno para se esconder nos predadores. O Servo Almiscarado Siberiano é uma criatura solitária e é mais ativo durante a noite. Comportamento, ele é dócil e relativamente assustadiço. Habitat, prefere florestas e terrenos montanhosos. O sentido dele, excelente audição e bom olfato. O social dele, predominantemente solitário. Ativo durante o amanhecer ou anoitecer. O equipamento recomendado, munição de classe 2. Servo Almiscarado Siberiano. O chamariz dele, chamariz de cheiro. A espécie, mostros moschéferos. Dificuldade fácil. Então, bora lá, caçar eles. Hoje, vamos em busca do Servo Almiscarado. Aqui no Taiga. O horário de bebida dele é 8h30 a meio-dia e 30h. Vou logo nesse lago aqui. Então, bora lá. Vamos aqui no lago. Ah, mas é assim que eu não coloquei o horário, gente. Vou mudar aqui o horário. 8h30, né? Play de jatário. Eu estou aqui. Olha. Pelo algum alça erígina aqui. Mas, como ele não é o foco do vídeo de hoje, ele vai ficar para trás. Quem quer caçar alça aqui tem muito nesse lago. Deixa eu chegar ele, Great One. 264. 300. Esse aqui é grandinho. Vem olhar ele depois. Lá vem eles. E serro, usar o almiscarado. Eu não tenho diamante dele. Eu peguei esse. Eu só peguei o malhado dele. Esse que está aí no começo do vídeo. Coloquei um tripé aqui. Eu vou tentar catalogar onde é o rio que tem ele. Eu estou aqui na minha colinha aqui no lado com o mapa. Eu estou marcando. Como eu falei. Lá no final vai ter o mapa para vocês. Mais um ali. Será que a gente encontra um nível 3? Ele é classe 2. Nível 3 para dar diamante. Mais um ali. E de boa. Eu trouxe o cheiro dele. Equipamento. Usar logo o redutor. E o chamariz dele. É o cheiro de cervo almiscarado siberiano. Primeiro eu vou passar o redutor de cheiro. Agora aqui. Ó. E vou. Vai começar a vir. Deita aí, dog. Eu trouxe a besta também. Matar só os machines. Mais um ali. 1, 2, 159. Esse lado aqui é bom demais. Está crescendo, veja. Está tudo sendo nível 2. 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. É que daqui que a becha já pega. O cara, o vento desviou. Pegar minha 243 aqui. E não vai ficar vivo. Deixa ele parar. Pegar logo esses daqui. Esse é de par. Já foi um. Deixa eu ver o que é. Um chin, uma fêmea. Não é aquele ali. Acertei. Isso, atrapalhou ali. Acho que acertei. Não está lá. Bugado. Vai morrer. Mais um ali. Recarregar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aquela fortalecida para a gente. Aqui vai ser uma série de vídeos. Dos animais menos caçados aqui no The Hunt. E Call of the Wild. 160. 60. E para lá. Tem muita fêmea. Nível 1. Nível 1. Fêmea. Outra fêmea ali. Eu matei aqueles dois. Tem que perder a minha contagem. 143. Um pouquinho por cima. Um pouquinho por cima que dá. Vai morrer. Mais aquele ali. Parar e morre. Vai para 300. Aí vai voltar. 228. Uhul. Tiro bonito. Teve nada para ele. Como é que já era. Eu matei quatro. Foi quatro. Olha um maiorzinho aqui. Vai morrer. Apertei. Ele vai morrer. Não sei. Vou acertar mais um. Aqui não paro de correr. E vai morrer. Vai morrer. Marca aí logo. Caçadinha que boa nesse lago. Capítulo. Olha lá que eu tô. Bastante. É uma visitada lá no de vocês que vai dar bom. Olha, o maiorzinho ali, 212. Tá crescendo. Eu acho que eu vou ter que ir numa cadeira ali na frente. Vou pegar logo esse daqui. E volto com vocês. Primeiro. 249 é o diamante dele. Bichinha. Não é tão bonito assim não. Vou dar uma foto aqui. Vai me servir depois. Fui mais um pra cá. Vai, dog. Fui mais esse aqui. Fui. Será que ele já tá numa posição boa? Chegou o estômago dele. Dá pra 300 e corrigiu o tiro. Meio difícil. Como é que ele morre? Tem a lé. Pira. Vai corrigir esse tiro aqui. Cadê ele? Sumiu. Ó. Correu lá. Não resistiu. Fêmea. Fêmea pra lá. Fêmea. Fêmea. Eu acho que tem uma divisão aqui. O lado daqui de esquerda é só macho pra lá. Enfim. Vai, dog. E achou aqui. E achou aqui. Mais um. Pardo escuro. Diferença pelar Chegando aqui no próximo Um par do escuro Tem um aqui na frente Aqui que eu acertei Acho no coração Não foi no coração Mas Três órgãos Então aqui nesse lado Eu matei exatamente Um, dois, três, quatro, cinco Seis Seis Olha o último bicho antes dele Gamo malhado Isso aí foi no vídeo anterior Aquele ali é moda que é uma cor diferente Então bora pra um próximo lago Então eu cheguei aqui nesse posto avançado Tô aqui no rio Cheguei Cheguei aqui no laguinho Bora ver se tem Olha Não é que tem Só é fêmea Mas Opa Tem um machinho ali Tem vários Tem um ali Aqui Tudo nível um Mas fazer uns abates Bonitos aqui Fazer aquela rotação Pra quem não sabe Pra quem não sabe Onde tem Acervo Vamos Esperado Olha Isso aqui é Maiorzinho Ó Ok Tá bufando Aquela foto Deitar Deitar aqui Ó É o seguinte Vou colocar isso pra cá Tá O que eu faço aqui pra mim Matar o máximo possível Uh Achei o ombino Não acredito Achei o ombino Olha lá gente Merece o like de vocês Se não é inscrito Se inscreva Uh Deu boa caçada Já valeu a pena Achei o ombino Uma feminina ombino Deixa eu pegar aqui Minha arma Olha Minha Correu Esse machinho Esse macho Dois 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 Para 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 Achei o macho Um machinho albino Aqui ó Eu nunca tinha visto Nesse laguinho Olha ele ali Tá assustado Vou pegar isso aqui Nível 1 Viu Não sei se eu vou pegar Macho Vamos acabar Com a zona Aqui já tá bem longe Tá bom Senão eu vou acabar Com a zona Vai lá pegar o albino Albino Leocismo Acho que nem tem Leocismo Olha ele Olha ele aí Ó Cervo Almiscarado Albino Olha o olho dele E aí Olha Olha esse olho Tira até uma foto Muito bonito Esse aqui É Errado E se encontrar Muito top Dog Senta aí Senta aí Para tirar uma foto Tá bom Colocar de ir para cá Não sei nem onde eu coloco Para ir ficar no escuro E para a floresta Olha Cervo Miscarada Albina Aí valeu a pena Aquela fotinho Marota Deixa aí seu like Se inscreva Ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo desse Muito obrigado Então bora Tem mais dois Que eu matei para lá Tem mais esse aqui Tombo feio Ele tirou no coração Teve mais um para cá Olha Isso aqui deu ouro Eu vim agora nesse lago aqui Aí peguei nesse posto avançado Ináia E desci até aqui Aqui no lado sul do mapa Ó Lá embaixo tem Vou subir chamando uma advertência Bora lá embaixo Viu Que é algo de bom Tem um aqui Um baixinho 204 Ele já está assustado Vou pegar logo ele Fui Foi Deu tempo nem de correr A gente correu A feminina é diferente Mas tem osso ali Só de boa O que é Esquetula Eu só tinha esse Mastinha 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 Eu ouro Agora eu vou para esse aqui na frente Bora ver se vai ter Então lá Olha Será que nesse vídeo Eu vou achar um diamante Um dois ali no lado O diamante dele é Raro demais É complicado Encontrar ele Também Estou fazendo esse vídeo aqui Para ajudar o pessoal Eu já fui Em todos os lagos Eu só estou mostrando Para vocês Os lagos Que eu encontrei Para vocês Para vocês Não terem Essa dificuldade Que eu estou tendo Já vale o like De vocês Lagoinho aqui Tem bastante Esse lago aqui E no sul Tem um aqui Vou pegar isso aqui No ar Olha que eu não consigo Espaltar ele Eu vou atirar pelo rumo O que é que tem Aqui tiga uma cega Olha um dois Diferente Esse lago aqui É bom demais Um grandinho Vou eliminar Esse aqui Mais 7 milímetros Esse tiro aqui Foi Foi Rui, Rui, Rui Pego mais um Não queria Mas Vai acabar com a zona Será Morreu Acabou? Acabou? Não resisti Tatinha Outro Aqui é o Aqui é o Taiga Mapa que o pessoal Não gosta de caçar Eu gosto desse mapa Eu peguei uma rena Eu Eu farmei Tanto ela Consegui Essa semana Pegar uma diamante Davo de ourinho Aqui nesse lago A frente Desse último Que eu fui Tem bastante Para o vidro Vai ficar longo Eu vou abater Esse aqui mesmo E por baixo Vai pegar lá No coração dele Ó A frente Abaixo do Dá o coração Ó O tito da por baixo Vai pegar lá No Eu vou Para o próximo lago Chegando aqui No próximo lago A frente O que foi Essa carreira Daqui Ó Botou eles lá Um Doisinho Será que eu vou encontrar Um diamante hoje? Deixa eu dar pistola Aqui ó Quer me atacar Aqui ó É isso aqui? Ó Vem Ó Vem Mário Passou direto Vai levar um Tira Já era Pro lado dele Acabou a raiva dele Ela tava pistola Comigo Onde é isso aqui? Atrás desse Palme escarado 50 metros Eu pego ele Caramba E por cima Ele não vai ficar Filho Não Aí já vai Nelson Não perturba Eu Vão eles Olha ele ali Viu? Já era Vai o outro Dois Lá Ok Já morrei Morreu E já vale Que eu matei Deixar pro Zorubu Com ele Mas seria legal Né? Tirar essa mecânica O cara atirou assim Passou muito tempo Virou Bucento E devoro A carniça Faltou esse lago Aqui no lado Uma olhada nele Olha lá Tem um Faltou dar uma olhada Nesse lago aqui Eu voltei nele Tá pelo menos A firma aqui Sei que matou Alguma coisa Aqui Ô tiro lindo Peguei aquela Fêmea albina Muito bonito E o macho malhado E aqui no próximo lago A gente tava nesse último aqui Coloquei uma barraquinha aqui E vim nesse lago E tá aqui os cara Usou um miscarado Siberiano Então dois Tem um Tem um Fêmea Aqui tem um Um também Bastante aqui nesse lago De virar o porpítio dele Não vai virar Tem jeito Morreu De causas Não naturais O tiro Foi esse Olha aí Vim agora Nesse lago aqui E bora ver se tem Uma firminha ali Mais alguma coisa pra cá Mais do outro lado É aí Agora tá ruim Pra me sentar Ah pá Sentar aqui não Chamou aqui pra trás Na advertência E agora Tem jeito Lá vai eu Pô tem um machinho ali Vou pegar Isso aqui Tá exatamente 200 metros Vai levar um tiro Agora Não sei Morreu E morreu Esse outro Morreu Mais um Mais um É o próximo Aqui Peguei o Tro Aqui no próximo Lago Eu tava Nesse Agora Estou aqui Eu tenho uma barraca Mas quem não tiver Tem um posto avançado Aqui pro próximo Pra ver se aqui Tem alguma coisa Opa Já tô enxergando eles Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Para 172 Pra esses outros Aqui Esse E morreu Esse nível 2 Aqui também Parada Acertei Acabei de pegar O Primeiro Lago Que eu matei Esqueci de gravar Pegando aqui Esse segundo E Deu Lado E vamos Para o próximo Lago Aqui Só tem Feminha Mas tem Às vezes Varia Aqui eu posso Encontrar Só fêmea Lá no seu mapa Você vai encontrar Só macho Não é porque Aqui tem Só fêmea Que no seu Tem também Aí é um Explicador Só Fêmea Eu não vou Nem marcar Esse lado Mas se vocês Quiserem Visitar Vou colocar Uma marcação Diferente Não Ela é fêmea Partiu Próximo Lago Chegando Aqui no Próximo Lago No posto Avançado Do Pinaia Só descer E aqui Tem Servo Almiscarado Bater Esse Bonitinho Aqui Um Lá do outro Lá do outro Tem mais Matar Esse aqui Lago Esse daqui Tando Sopa Rural Queria descer Aqui Mas olha E voltar Matar Mais um Aqui Vai morrer Sal Vai mais um Zinho Ali E vai morrer Tem mais um Tem mais esse Uuuu Acertei Mais um Quanto Tira o ruim Agora lá Deixa Pelo menos Um Primeiro Mais um Mais um Mais um Mais um Tô fazendo aqui Hein Tô fazendo aqui Hein Pegou mais um Pegou mais um Vou até tirar uma foto dela E a diferença Cheguei aqui no próximo lago Tava nesse Agora eu vim pra cá Vou avaliar ali Estão brabo Ah Tinha um Machinho ali Ó Dá tempo de pegar Ele Acertei E vai morrer E vai morrer Vai morrer Tá aqui Ele Morreu Cheguei aqui Nesse lago Aqui no centro Do mapa Ó Tem um grandinho Ali 2 4 1 Aqui Atento Vai levar um Tirão Aqui mesmo Vai varar o pulmão Costela Um pra baixo Tem ele Sozinho aqui Vai passar Vai morrer Agora Brau Aqui Mais um Maroto Não tem mais um Ele tá aqui na frente Não conseguiu subir a pedra E fala Seu Seu Ia dar O Esse aqui Foi o maior 201 Tem mais um Lago Aqui na frente Será que tem Pega lá Uh Aqui tem Aqui Esse lag A gente tá Todo escondido Esse nível 2 Aqui Tá ruim Tá ruim Pra tirar Vou abater logo Esse Para 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 Parou Correu Acertei 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 Cadê o outro Cadê o outro Sumiu Bom Esses dois já É o suficiente Morto É o outro Vai dog É o outro Está aqui na frente Cara Olha como ele ficou Ficou Vou tirar uma foto Cheguei aqui Nesse lago Eu tava aqui Eu aproveitei O mesmo posto avançado E vim pra isso E ali embaixo Tá eles lá Acho que é só fêmea Eu vou ter que descer Lá Pra ir pra esse lago Dar uma olhada Vou abater uma Pra não perder a viagem Uma ou todas Correu Correu Aqui a primeira E a segunda Lá no outro Rio Dá uma olhada Chegando aqui O lago Opa Tem eles lá Ó Fêmea também Ó Fêmea Ah não Tem o machinho Nível 2 Já esse aqui Tá 100 metros Lá pra 75 Que tirinho no coração Cai na hora Brau E morreu Oi Quem é minha Tá aqui um Marchinho Então galera Recapitulando É Os principais lago Que eu fui aqui Atrás do Servão Miscarado Foi esse aqui Primeiro Depois eu fui nesse Nesse aqui no lado Todos esses daqui Todos Todos tem Esses aqui em cima Não tem Até aqui eu encontrei Aqui Pra cá não Esses dois Esses quatro aqui Do centro Praticamente esses são Onde tem o servão Miscarado Onde eu peguei o malhado Foi aqui Onde eu peguei o Albino Foi nesse Aqui Eu espero ter ajudado Vocês Muito obrigado Quem me deixou o like Deixa o like aí Humildade Espero chegar a 500 inscritos Até o final do ano Muito obrigado Até a próxima Valeu Falou Abraço 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 Tchau.